Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamo Vasco com as notícias e novidades do Vascão. Após perder mais um jogo no final de semana, o Vasco amarga a última colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos conquistados e um jogo a menos. Vamos falar da situação do Vasco no Brasileirão, também vamos trazer novidades quanto a reforça. Essa semana se encerra a janela de transferências, o Vasco corre contra o tempo para tentar fechar a contratação do atacante Diego Costa e também buscar o Camisa 10. A gente vai trazer aqui a situação de dois jogadores, um argentino e também um meia colombiano. Fique até o final, muita coisa para a gente falar hoje, mas antes de começar deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamo Vasco. Valeu a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, muito obrigado, falta um pouquinho para a gente chegar a 196 mil inscritos e até o final desse ano, se Deus quiser chegar a 200 mil inscritos aqui no nosso canal Vamo Vasco. Bom pessoal, terminada a 17ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, o Vasco que perdeu para o Corinthians aí no último sábado por 3x1, segue na última colocação do Brasileirão. A diferença para o primeiro time fora do Z4, que atualmente hoje é o Goiás, é de 7 pontos. Vale ressaltar que o Vasco tem um jogo a menos comparado à grande maioria dos demais participantes aí do Campeonato Brasileiro. E ainda não temos uma data marcada para o jogo contra o América Mineiro, que seria válido pela 15ª rodada que foi adiado devido ao América e está disputando a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. O Vasco está aí com 9 pontos apenas e, como eu falei, está a 7 pontos de saída da zona do rebaixamento. Duas vitórias seguidas não tiram o Vasco do rebaixamento. Vale ressaltar que os clubes lá embaixo, os times lá embaixo, estão fazendo um esforço gigante para o Vasco voltar a vencer, para o Vasco tentar se recuperar dentro do Z4, sair do Z4, porque os times também não estão conseguindo ganhar os jogos na América Mineiro. Perde todo o jogo, muito parecido com o Vasco. Bahia não consegue vencer. O Santos, que está perto ali da zona, também não está conseguindo vencer. O Coritiba tinha dado uma respirada, mas também não consegue vencer muitos jogos em sequência. E o Goiás é o que vem apresentando um pouco mais de futebol, mas também está ali na 16ª colocação. A disputa do Vasco vai ser contra esses clubes. Acho que do Santos para baixo, todo mundo tem chance de cair para a 2ª divisão. Acho que o Corinthians, após vencer o Vasco, já deu mostras que não vai lutar com o nosso clube para voltar para a 2ª divisão. E o Vasco vai ter que mudar drasticamente se quiser competir contra os adversários, porque o Vasco está sofrendo. O Corinthians bem apático naquele jogo contra o Vasco, e mesmo assim conseguiu ganhar para o 3x1 do Vasco. Jogador que não fazia gol há meses, conseguiu fazer gol contra o Vasco. A situação não é fácil. O Vasco está vivendo meio que uma pré-temporada no meio da temporada. Isso aí, logicamente, é a falta de planejamento gigante do Paulo Brax, que previu que o Vasco iria conseguir se sustentar na 1ª divisão com um ataque com o Figueiredo, com o Gabriel Peck e também com o Alex Teixeira. Sem falar nas contratações ridículas que ele trouxe. O resultado é esse aí, né? O Vasco caminhando a largo espaço para voltar mais uma vez para a 2ª divisão. A situação está muito complicada, mesmo com o jogo a menos. Se o Vasco perde o jogo a menos que tem, aí fica praticamente irreversível, porque a única esperança do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro é vencer o América Mineiro nesse jogo a menos e começar a pontuar, cara. Porque nem isso o Vasco consegue. O Vasco não consegue ganhar jogos dentro de casa, não consegue ganhar fora de casa, não empata em São Januário e muito menos fora de casa. Está difícil. Só derrota atrás de derrota. Duas vitórias apenas na temporada. O Vasco não vence um jogo em casa desde o mês de março, cara. Isso é muito grave. É um absurdo o que está acontecendo hoje dentro do Vasco. E o torcedor, logicamente, já está esperando o rebaixamento, né? Já teme pelo pior, porque o Vasco caminha largo espaço para voltar para a segunda divisão. Jogadores estão recusando o Vasco devido à nossa péssima situação. Paulo Bratz, incompetente, gigantesco, horroroso esse dirigente. Ele não consegue contratar jogadores para o Vasco, porque ele colocou o Vasco aí no fundo do posto, né? É culpa dele que o Vasco está hoje na vigésima colocação do Campeonato Brasileiro. Deixem nos comentários aí se você acredita na recuperação do Vasco. Você acha que o Vasco é capaz de fugir do rebaixamento. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, cara. Para mim, a situação está praticamente irreversível. Décimo-sexto lugar nessa temporada, eu vou comemorar como se fosse título, porque esse time está condenado a cair para a segunda divisão. Devido aí, claro, ao péssimo planejamento dessa diretoria de estar rebaixando o Vasco mais uma vez para a Série B. Bom, agora vamos falar de reforço, né? Como todo mundo já sabe, o Vasco está muito perto de fechar a contratação do zagueiro Robert Rojas, né? O Vasco se aproximou bastante de fechar essa contratação. O jogador está vindo do River Plate por empréstimo com obrigação de compra ao término do seu contrato. E o Vasco vai tentar reforçar a defesa, que a defesa do Vasco hoje é muito fraca. Com certeza, qualquer time faz gol no Vasco hoje e o Vasco precisa sim contratar zagueiros. Não sei se o Robert Rojas é o nome ideal, porém é um jogador que estava no River Plate, né? Deve ter alguma qualidade, mas ele vem de uma gravíssima lesão. O jogador quebrou a perna no jogo da Libertadores no ano passado. E com certeza, quando o jogador tem esse tipo de lesão, raramente ele volta a desempenhar o mesmo futebol que jogava anos atrás, né? Mas vamos torcer para que ele consiga recuperar o seu bom futebol no Vasco. É um jogador que foi campeão da Libertadores com o River Plate e chega em tese para ser titular com o aval do técnico Ramon Dias. O torcedor também fica esperançoso quanto à finalização da contratação do Diego Costa, né? Na sexta-feira explodiu essa grande notícia, né? Que o Vasco teria já feito uma proposta oficial para contratar o jogador. O jogador teria gostado da proposta do Vasco. Porém, de acordo com as informações que a gente tem no canal Atenção Vascaínos, é que a proposta foi considerada muito boa. Porém, o jogador ainda está meio desconfiado se aceita ou não jogar no Vasco devido à nossa fase atual, né? Na última colocação do Campeonato Brasileiro, dando mostras que não é capaz de reagir, exceto se trazer grandes jogadores, o que não está acontecendo. Somente tem, se eu não me engano, até quarta-feira para contratar jogadores. Fato é de que jogadores livres no mercado, o Vasco, se eu não me engano, tem até o dia 25 de agosto para anunciar esses caras, né? Para registrar eles no BID. Mas transferência de jogadores de um clube para o outro, o Vasco só tem até mesmo quarta-feira, né? O Vasco só vai ter até quarta para fechar essas contratações. Caso isso não aconteça, o Vasco vai ter que buscar nomes que estejam livres e disponíveis no mercado, né? E vai ficar um pouco mais restrito o mercado para o Vasco. Mas o Diego Costa, como é um jogador que está livre, pode ser que as negociações se arrastem por mais dias, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, se o Vasco vai conseguir contratar o Diego Costa ou não. Experiente atacante, 34 anos. Dispensa comentários, jogador de Copa do Mundo, jogador de Atlético de Madrid, Chelsea. Estava jogando no Wolverhampton na Premier League na última temporada. E além da contratação aí do Diego Costa, o Vasco ainda segue em busca do tão sonhado camisa 10 que aparentemente não deverá ser contratado, né? O Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades negativas atrás de negativas, né? O Paulo Brax recebendo o não de todos os empresários que ele vem tentando entrar em contato. Jogadores que o Vasco tenta claramente não desejam jogar no nosso clube, né? Mostram insatisfação com a proposta do Vasco e não querem jogar devido à fase atual do Vasco e também aos valores que o Vasco oferece aos atletas, né? Que são considerados baixos na maioria das vezes. A situação é complicada, o Vasco ainda tenta a contratação do Jorge Carrascal. Não estaria totalmente descartado, né? Apesar do CSKA ter negado uma primeira proposta do Vasco, ter achado muito baixa a proposta que o Vasco fez. O jogador ainda segue no radar do Vasco. O Vasco ainda tenta ir à contratação dele. Como eu disse, tem poucos dias porque ele está no CSKA e é uma transferência que o Vasco vai ter que resolver em no máximo dois dias para contratar esse jogador. Caso não aconteça, sem chance alguma, do Jorge Carrascal vim para o Vasco. Outro nome que o Vasco teria tentado, de acordo com o vascaíno.net, é o do meio argentino, Javier Pastore. Aquele mesmo, com passagens no Paris Saint-Germain, surgiu muito bem lá no futebol argentino. Foi da seleção da Argentina por alguns anos. Porém, o jogador conviveu com lesões e caiu bastante o seu futebol e foi especulado no Vasco. Porém, de acordo com o jornalista Fábio Torres, lá do vascaíno.net, o empresário do jogador disse que ainda não chegou absolutamente nada do Vasco, não fez uma proposta oficial, somente especulações. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai tentar uma cartada final e fazer uma proposta para contratar o Javier Pastore. Confesso que eu não contrataria o Pastore, é um jogador que está embaixo já há alguns anos. Saiu do PSG, foi para Roma, depois da Roma foi jogar no Elche, time minúsculo lá no futebol espanhol, e também teve passagens pelo futebol lá no mundo árabe. Vamos ver se o Vasco ainda vai tentar a contratação desse jogador. Eu acho que esse jogador não vem jogando em alto nível já há muitos anos e não valeria o esforço do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha da possibilidade do Vasco tentar trazer um camisa 10 porque está complicado. Ninguém quer jogar no Vasco, meu amigo. Essa é a grande verdade. O torcedor sempre tem que saber porque é isso que está acontecendo. Os caras estão negando totalmente as propostas do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis.